Música Me deixa mais feliz é ter uma casa própria para os meus filhos morarem, ter segurança, porque o local que a gente morava não era seguro, era de parafitas, né? Tem água encanada, luz, tudo independente, gás encanado, tudo certinho. Música A parte que eu mais gostei é a parte da caçoeira, que quando eu sento na mesa dá para ver a vista. Música É legal, muito divertido, também dá para ficar no prédio. Eu tenho esperança da minha vida mudar para melhor. Eu estou gostando muito, espero ser feliz aqui com meus filhos e daqui para frente coisa melhor para a vida da gente. Não voltar para trás coisa de antigamente, mas daqui para frente só o bom e melhor para mim que meus filhos. Música 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 Música